Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo. Hoje vamos falar da azeitona. A azeitona é o fruto da oliveira, uma árvore perene, ou seja, que vive durante muitos anos, nativa da região do Mediterrâneo. A história da oliveira remonta a milhares de anos e é uma das culturas mais antigas do mundo, com comprovação de seu cultivo e uso datando de 6 mil antes de Cristo. A oliveira é uma árvore muito resistente e pode viver por séculos. Há oliveiras que ainda processam frutos depois de 2 mil anos de idade. Em Portugal foi catalogada uma oliveira com mais de 2.850 anos. Ela é capaz de se regenerar mesmo após ser destruída por incêndios, pragas ou outras condições ambientais adversas. Seu tronco e galhos retorcidos e torcidos dão a ela uma aparência distinta e atraente. Existem muitas variedades e cada uma com sabor próprio e textura única. As azeitonas verdes são colhidas antes de amadurecer, enquanto as pretas são colhidas quando estão completamente maduras. Elas são muito amargas para serem consumidas frescas, por isso são mais frequentemente consumidas em conserva ou em forma de azeite. O azeite de oliva é um dos óleos mais saudáveis e nutritivos que existem. É rico em gorduras monoinsaturadas, que são vitaminas para a saúde do coração e ajudam a reduzir o colesterol ruim. Também é rico em antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra o dano oxidativo e a inflamação. É amplamente utilizado na culinária, sendo um importante ingrediente em saladas, molhos, marinadas e outros pratos. Além de seu uso culinário, a azeitona também tem uma variedade de benefícios para a saúde. É rica em vitaminas e antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra o dano celular e a inflamação. Também é uma boa fonte de ferro, cálcio e cobre. Alguns estudos sugerem que o consumo de azeitonas e azeite de oliva pode estar associado a um menor risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer. A produção de azeitonas e azeite de oliva é uma indústria importante em muitas partes do mundo, especialmente no Mediterrâneo. Os maiores produtores de azeite de oliva são a Espanha, a Itália e a Grécia. Outros produtores importantes incluem a Turquia, a Tunísia e Marrocos. A colheita é um trabalho árduo e muitas vezes é feito manualmente, com os trabalhadores colhendo as azeitonas das árvores com as mãos ou com a ajuda de varas. Após a colheita, elas são processadas para produzir azeite. O processo de produção envolve a remoção da polpa e do caroço e a extração do óleo por meio de prensagem ou centrifugação. E uma curiosidade sobre ela, é que, para uma boa produção, é necessário que a planta fique exposta pelo menos 200 horas a uma temperatura abaixo dos 10 graus no inverno. Sabia disso? Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! Se gostou deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir!